Se eu não dependente de ninguém, o que é que eu faria? E aí eu comecei a ver o quanto, realmente, tudo que eu escondia tinha a ver com a opinião dos outros e todo o medo que era certo e errado. Sou uma trans recém saída do armário, né? O processo, ele foi muito longo, né? Porque eu demorei muito tempo para me entender e para me assumir. Hoje em dia, a gay afeminada anda afeminada na rua, se a trava sai do dia, é por conta dessas mulheres que bateram de frente com o sistema. Porque se elas não tivessem batido de frente com o sistema, a gente estava escondida na noite. Acredito que todas as pessoas trans que hoje ocupam um espaço de trabalho formal, elas têm uma responsabilidade muito grande de abrir portas para outras pessoas trans. O que a gente quer aqui é modificar esse processo, entender que as pessoas trans são tão competentes quanto as pessoas cis. Essa carga de experiências que vem com essas pessoas, muitas vezes fazem delas um profissional muito mais responsável, muito mais atento, muito mais cuidadoso. Hoje é um pouco complicado você não ser independente financeiro e também é complicado você conseguir essa independência. Cheguei a desistir inúmeras vezes, inúmeras. Graças à oportunidade eu estou aí de novo no mercado. Uma experiência de trabalho que tem sido divisor de águas. Eu passei 24 anos da minha vida pensando em quem eu era. Aí eu falei assim, nossa, não preciso mais pensar quem eu sou e agora, o que eu faço? Eu fiquei até meio perdido quando eu entrei aqui. Eu falei, cara, nossa, agora eu tenho completa... Aí entra a palavra autonomia para ser quem eu sou. O nosso maior desafio é como isso sai com cada empregado daqui dentro quando passa a catraca e vai para fora. E como hoje a gente sim se torna um agente de transformação. Acho que a gente tem que continuar falando, tem que continuar educando as pessoas. Acho que essa é a principal forma, sempre educar. Eu acredito de fato que a maior dificuldade é sim a educação. Várias empresas estão pensando de que maneira podem ir além da empregabilidade. E esse tem sido um grande ganho, porque não basta falar de emprego. A gente tem que falar de como a gente muda uma cultura. Quando a gente fala de igualdade, no caso de pessoas trans, no caso de pessoas negras, no caso de pessoas indígenas, quilombolas, de comunidades que historicamente têm sido retirados esses direitos, a gente tem que ter políticas afirmativas, tem que ter políticas específicas. e essas políticas específicas, elas trazem a oportunidade da sociedade nos conhecer. Então a gente tem que ter HQ verificadas! Háter as offensive coisas vendas para realizar vocês!